Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está sofrendo com micose na unha, fungo na unha, fica aqui que eu vou te ensinar duas receitas e uma delas você vai fazer e vai te ajudar. Micose na unha incomoda muito, não só esteticamente, né gente? Incomoda demais, passa para outra unha, acaba que perde a unha, então não é só aquela coisa que incomoda esteticamente. Na primeira receita você vai precisar do cravo da índia. O cravo da índia contém propriedades que ajudam a tratar a micose e devolver a sua unha de volta. Adicione um pouco de cravo da índia dentro de um recipiente e vamos precisar também de álcool. O álcool a ser utilizado é esse aqui, 70%. Sabe aquele álcool que você compra para poder limpar o umbiguinho do bebê quando nasce? Então, é esse daí que você vai utilizar, tá bom? Pode colocar diretamente dentro do álcool os cravinhos da índia. Pode colocar. Por quê? Porque fazendo assim você vai ficar com a misturinha por mais tempo e não vai ficar desperdiçando tanto cravo da índia. E quanto mais forte estiver, mais resultados rápidos você terá, tá bom? Então, deixa aí por mais ou menos 3 dias antes de usar. Depois de 3 dias aí você vai aplicar com o auxílio de um contonete na unha em que você está com a micose, gente. Lembrando que não tem data de validade depois que você adiciona o cravo da índia. Pode ficar aí por meses que quanto mais forte ficar, melhor, tá bom? Então, eu aconselho a vocês que vocês coloquem dentro do potinho, do vidrinho de álcool. Inclusive, foi isso que eu fiz depois que terminou esse vídeo. Peguei o restante dessa mistura, joguei dentro do vidrinho e, gente, fiquei usando, né? É super fácil e simples. Bora para a segunda receita porque a segunda receita também é sensacional e é super fácil. O bom é que você vai utilizar ingredientes que tem aí na tua cozinha e que muitas vezes você nem imagina ter tanto poder assim. Eu estou falando do azeite de oliva. O azeite de oliva, por ser rico em vitamina E e também emoliente, ele vai hidratar aí o teu pé, né? A tua unha, além de ser um poderoso antioxidante que trata esse problema. Temos também aqui o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio junto com azeite de oliva, gente, é uma verdadeira maravilha. Você vai precisar formar uma pastinha. Já nesse caso, eu aconselho que você não faça muito. Agora, se fizer muito e sobrou, você pode guardar para o dia seguinte, mas não trapace os três dias, tá bom? Não trapace. Eu aconselho fazer somente a quantidade que você vai usar no momento. Um pouquinho de bicarbonato, um pouquinho de azeite de oliva, faz aquela mistura. E agora sim, com o contonete, você vai aplicar em cima da unha que está infectada. Se você gostou, me deixa um joinha, um comentário, lembrando você que é necessário fazer todos os dias, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, eu te aguardo aqui embaixo nos comentários.